Fala galerinha, como é que você está? Você está bom? Eu tô bom de mar da conta. Gente, hoje o vídeo vai ser diferente como sempre. Hoje o vídeo, gente, vai ser de praia. Tá na praia? É tipo na praia. Tipo praia. Por quê? Ó, eu vou explicar pra vocês. Hoje o vídeo de hoje, gente, vai ser muito legal. É de natação, natação brava e de mar. Ah, no mar? É, ué. Eu tô vendo piscina atrás de você. Vai piscina e mar. Cadê o mar? Piscimar. 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 É, anda, eu vou mostrar pra vocês. 3, 2, 1... E aí, gente, é uma piscina de ondas. E aí, ó, quem falou que Minas não tem praia e nem mar? Aí o mar e praia, gente. A água também é salgada? Não. Quem vai participar com o senhor, meu filho? Hoje vai ser o Yuri, em Batre. Já foi no mar? Outro é o Gabriel. E aí? O outro é o Pedro. Aí, olha aí. Ah, esse menino aqui é o dom de tudo. E comando aqui, ó, a carinha dele de sapieca. E quem que é o outro? Nico Nico. Vambora então, meu filho? Vamo. Você é desse craque aqui, né? Você é capaz de gozar em peixe, né? Vambora, mas antes de peixe mais, porque a carinha é comer piscar bão e mar. E a gente não vai pegar uma onda primeiro e refrescar. O que você faz muito nessa piscina aqui, Dilma? Eu? É. Eu pego a bola e trupela as pessoas. Você pega a bola e trupela as pessoas? Então você é meio doido. Não bota mais não. Você tá com essa ideia muito boa, não. Eu também sou meio profundo. Lá pro fundo? Só é aconselho a bola de mar. O negócio é o seguinte. Eu quero vocês lá no fundo, no meio da onda. Pega uma onda lá. Eu tô filmando vocês, velho. Ei, gente, eu tenho uma piscina desse tamanho. Só pra vocês meninos, não tem base, não. Tem? Olha que beleza. Galerinha, essa piscina aqui mais, gente, é muito grande. E é só pra nós, né, ser bom. Dá pra brincar demais, dá? Dá pra brincar demais. Que brincadeira que você deve fazer aqui agora pra começar? Ah, vamo... Que fica mais tempo de barra d'água. E é pra você ir igualzinho em peixe? É. Então faz uma fila aqui, todo mundo aqui. E não vai começar um por um. Não. Não. Que isso aqui é subir pro meu barra d'água. Oh, você é inteligente, cara. Tão bonito. Boa ideia, faz uma roda pra todo mundo aí. Que eu vou marcar aqui. Todo mundo vai baixar no mesmo tempo. E vou ver quem fica mais baixo do tempo de barra d'água. Não, é o que eu falar já, viu? Então um, dois, três e foi. Essa vai ser a minha melhor ligarice. Vai, Zaga, abaixa o Zaga. Vai, Zaga, vai. Vamo ver. Ó, Mbappé foi o primeiro a subir. Opa! O segundo a subir foi ele. A disputa era nele aqui, no Pedro e no Nico Nico. Epa! O Pedro ganhou! E aí, Nico Nico, você faz bem, hein? Você desceu depois e ainda subiu. Vai primeiro ainda? Seu furgo é ruim, hein? Seu furgo é ruim. Eu não entendi, senhor. É. Oi! Parabéns! Tô falando pra vocês aí, gente. O cara é todo da piscina. Ele vive na piscina aqui, ó. Galerinha. O que você tá rindo? Aposto que você expedou dentro d'água, né? Hã? Agora vai ser briga de gato. Ué, é bom, hein? Essa é das antigas. Então, olha o seguinte. O Pedro já ganhou? Então o Pedro já vai participar. Agora vamos tirar vocês. E quem vai ficar de fora aqui? Um vai ficar de fora. Quatro, onze. Tá fora, tá fora. Não, ele... Não. Eu mostrei com ele também. É quatro, zero. Ah, então ganhei ele? É, ele tá. Vamos ver ele ser estrela agora. Dois, dois, um. Dois, dois, um. O Jacques tá? Dois, quem ganhou? Quem ganhou? Eu. Ô, Gabrielzinho, então você fica de fora esperando, viu? Agora vamos tirar o time aqui agora. Vai ser dois, um. Quem sai com dois, cinco, hein? Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Aqui, ó. Aí, ó. Caiu o cara. Ô, ô. Gente, gente. Vai. Vai lá de novo, galera. Olha, ali já tá pronta. Você vai dar conta? Ih, levando, meu filho. Aí, ó. Ih, ah, ah. Vai dar conta, não. Deixa eu carregar. Carrega o Pedro. Ah, aqui já foi, hein? Pronto, agora foi. Preparado? Tá, ó. Quem perdeu é o Gabriel, viu? Não, é só o de cima, viu? Valendo. Ih, olha, olha. Ah, o Isaac ganhou. Vem cá, Gabrielzinho. Quem é mais pesado, seis dois, mais forte? Então, você levanta o Mbappé. Eu seis, agora é o dos dois, viu? Ô, foi bom. Quase você ganhou, hein? Vocês tá preparado? Uhum. Só o de cima, hein? Valendo. Olha. Ih, ah, não, Mbappé. Você tá muito fraco, hein? Ei, meu doinho. Você ganhou, né, meu chapa? Eu ganhei. O seis dois é bom, hein? É porque o Nikunik também é maior, tem mais resistência. E o negócio é o seguinte, vamos melhorar essa brincadeira aqui? Vocês sabem que tem boi aqui, né? Vamos pegar as boi pra não andar? Mas pera aí, pera. Vamos dar uma comiol, vamos postar uma corrida pera aí. Ah, que você vai ficar aqui todo mundo e eu vou pra lá. Quem chegar perto de mim primeiro ganha, viu? É na hora que eu avisar. Vocês estão preparados? É um, é dois, é três, valendo. O Pedro primeiro de novo e o Nikunik em segundo. Eu sei em terceiro. Enquanto isso, lá vai chegando o Mendoim. Vocês ficam em quarto. E o Gabriel foi aqui? Ele se puxou. Se puxou, não. Você não sabe nadar mesmo, não, né? É o negócio é o seguinte. Cada um vai pegar a boia de vocês agora ali, que não é pra brincar de boia. Galerinha, já estamos na boia aqui, gente? Agora é pra brincar quem derruba o outro da boia. É quem derruba o outro da boia. Iota, e é o seguinte, o que ficar por último ganhou. Vocês estão preparados? É. Mbappé, espaço. Vocês entenderam, né? Tem que derrubar todo mundo, viu? Então pode ir. Você vira. Nossa, caiu. Caiu não. Vira a boia dele. Ah, vocês estão muito fracos mesmo. Eu já vi que ninguém vai derrubar ninguém. Vocês estão muito fracos. Com dificuldade de brincadeira, porque ninguém conseguiu derrubar ninguém. É, ninguém conseguiu derrubar ninguém. E lá, eu tirei uma boia ali. E agora vai ser igual que tem da cadeira. Dança da cadeira. Dança da cadeira. Aqui, ó, vocês são cinco e tem quatro boias livres ali, ó. Os quatro primeiros que entrar debaixo da boia e ficar nela, vai ganhar. O que sobrar vai perder e assim vai ser consequentemente. Vai tirando uma boia até sobrar o campeão, certo? Então todo mundo junto aqui. Ó, não vale empurrar nem puxar. Quem chegar nas boias primeiro tem que entrar debaixo dela, viu? Você tá preparado? Tá valendo. O Nico Nico pegou. Ih, ó, Isaac. Vem cá, Isaac. Vem cá. Ou você perdeu, eu tô ajudando aqui agora. Vem cá, tá ajudando aqui agora. Vem cá todo mundo de novo. Traz uma boia pra mim. Vamos aqui, ó. Vou tirar mais uma. Porque agora vai dificultar. A bola cagou, eu sei que vai dar o alvará aí, viu? E você vai observar se tá tudo certinho. Ah, ó, como o minduim falar, tá valendo. Beleza? Vai, minduim. Jacaré. Oxe, não falei. Um, dois, três. Jacaré. Jacaré? O que que é jacaré? Jacaré. Jacaré. Ai, ai, ai. Quem vai chegar no Nuri? Ai, ai, ai. Ih, sobrou um já. Sim, Gabriel. Opa, não vale puxar. Não vale puxar. Gabrielzinho perdeu. Galera, o Gabriel saiu. Sobrou os três agora. Os três e o Júlio. Ih, tá ficando mais difícil, hein? Agora tô tudo. Oi, eu tô tripertando. Então, agora o minduim vai comandar e eu sei que sabe. E uma tática, pode? Valeu. Vai, vai que isso, meu filho. E vamos ver. Ai, ai, ai. É, o Mbappé já pegou a dedo. E quem sobrou? O Pedro. O Pedro saiu, minha filho. Então o Pedro saiu, agora tá o Júlio e o Niko. Vamos tirar mais uma boia. Os irmãos agora vai disputar. Quem dos irmãos vai ganhar, o Niko ou o Mbappé? Eu acho que vai ganhar o Niko. O Niko? Agora uma boia pra duas pessoas. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ser o campeão. Você tá preparado? Vira os dois pra cá. Vira os dois pra cá. Pode ir. Aí, ó. Olha, reta. Os irmãos, eu acho que o Niko ou o Niko vai ganhar. Ô, o Niko ou o Niko é campeão. Não, foi mesmo. Foi o Niko ou o Niko. Você gostou, meu filho? Gostou. Quem gostou da piscina? E ela aqui não precisa perguntar não, porque ele é o dono, né? Você gostou da piscina de onda? Gostou? E você, Mbappé? Gostei demais. E você, Mbappé? E você, Mbappé? O que você tem que falar, meu filho? Só alegria, mas agora vai ter mais um desafio. O quê? Agora, quem sabe plantar bananeira? Eu. Eu. Ah, meu Deus. Vocês viram cada coisa. Você não sabe plantar bananeira, mas você vai aprender hoje. Então, vai. Como é que é isso aí, minha filha? Vamos lá. Olha, o píado já fez ali, ó. Ih, já caiu. Calma, vai ter um de cada vez. Então, Mbappé. Ó, Mbappé foi bem. Agora é a vez... Agora é a vez do Niko Niko. Vamos ver. Sem atrapalhar ele. Ó, o Mbappé foi melhor. O Mbappé foi melhor com o Niko Niko. Pô, agora é o Mendoim. Agora é a vez do Pedro, hein? Vai, Pedro. Ih, cadê o pé? Ó. Quase. De novo, não. O Mbappé foi melhor mesmo. De outra não. Meu filho, você gostou? Eu gostei. Será que o pessoal de casa gostou? Gostei. Será? Ah, não sei. Uma piscininha que eu não gosto, leve a ver. Uma piscininha que eu não gosto. Mas se você gostar, deixa o nosso canal e comeu para ficar bom. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.